A Presidência da República voltou a denunciar mais um casos de perfil falso no Facebook com o nome da Fundação Financeira da Instituição. Isso segundo a Casa Presidencial, com o intuito de aplicar golpes de furto de identidade e antecipação de recursos. Em comunicado, a Presidência informa que a página falsa recentemente descoberta se apresenta como uma fundação financeira em nome do presidente José Maria Neves. A página explica a nota presidencial, solicita o pagamento de 3 mil escudos como parte do registro sobre a falsa promessa de que a vítima receberá 10 milhões de escudos. Em uma única publicação, os criminosos utilizam fotos roubadas da página oficial da presidência e anunciam uma suposta promoção financeira de apoio às pessoas. Alerta a Casa Presidencial, frisando que os comentários na publicação, evidentemente parte do esquema, relatam falsamente que várias pessoas teriam recebido os 10 milhões de escudos após efetuarem o referido pagamento do registro. A Presidência da República reforça que essas promessas são fraudulentas e pede à população que não caia nesses esquemas, conhecido como fraude de antecipação de recursos já denunciado anteriormente. A mesma fonte diz ter denunciado uma vez mais às autoridades esta situação, que coloca em causa a instituição, podendo, por outro lado, acabar por ter algum sucesso, lisando vários cidadãos mais desatentos. Por isso, apela aos cidadãos que se mantenham atentos e colaborem na disseminação deste alerta para prevenir que mais pessoas sejam vítimas de tais fraudes.